He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O boleto soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! É, amigo, o Save State não deu futuro, não! É, mas também aquele jogo tá bugado do Nintendinho, viado! Não, não tá bugado! Você que é ruim mesmo! Não, tá bugado sim! Vai tomar no seu c**! Que isso? Você quer ganhar no grito, filho? Calma! Tem argumento, não! Então joga essa porra aí pra você ver se não tá bugado, não! Filho da p**a! Eu vou lhe passar o jogo e arrum! É capaz de nozerar e você não! Melhorou? Melhorou pra você, não! Tá nervoso, mano! Vinicius Leandro tá pedindo salve! Vitor tá nervoso, amigo! Isso aí pra vocês verem! Eu criei esse menino aí com tanto amor, tanto carinho! Olha como é que ele ficou! Virou essa merda! Que isso, amigo! Zueirei o esquema que já, hein! Criou o Vitor, deixou o c**o em modo de defesa, né, amigo! Porra, não é pra mim não! Só eu pedindo salve! Pra vocês terem ideia do carinho que eu tinha por esse menino, As vezes quando tava ventando amarrava até uma cordinha nele pra não sair voando com as orelhas De tão bom pai que eu sou! Botava as pedrinhas no bolso, né? Amarrava a cordinha, botava as pedrinhas no bolso Eu já comprei a botinha! O Vinicius Leandro tá pedindo salve! Vinicius Leandro aí dentro de ti! O Guilherme Slyfer tá pedindo salve! Eu comprei a botinha pra esse vizinho de aço! Rapaz, esse cara... O Douglas Zueiro BR tá pedindo salve! Aí ele parecia aquele boneco de posto! O cara aperta o B e não acontece nada! Porque ela só dá um boom no escudo do cara! Tomar no c**o! Ele pegou todas as manhas do pai mesmo, né? Até a reclamação! Que jogo roubado, meu! Melhor de te beber! Não, não, não! Eu queria muito ver o SMZ jogando, tá ligado? Que jogo roubado, meu! O Zacarias, o SMZ é só? Cadê o Zacarias? Pessoal, cancela a busca aí que eu tô entrando aí em ti! Eita p***! Que isso aí, eita! Que louco amigo, não é assim? Não vai pagar nem o Mac? Eu tô jogando Overwatch? Não, não! Mas você não é petista, você come no Mac? P***, vai tomar no c**o, cara! Não vai morar ainda, velho! Pro petista! Eu como só a mãe, como que eu não vou comer? Eeeeee! Eeeeee! Que isso, velho? Caraca! Caraca! Perreio é isso aí, amigo! Ricardo Fortes! Eeeeee! Ricardo, filho da p***! Pau no seu c**o! Que isso! Que brincadeira, amigo! Pegar o level 50 aí, ele vai tá no boss ainda! Ô, Vitor, o Leonel Oliveira tá perguntando, esse SMZ que te meteu? Bola na rede, seu c**o é meu! Essa eu te ensinei, se é filho, eu te arranquei! Ah, seu c**o! Essa eu já sabia, comi você e sua tia! A sua mãe me chupa! Caralho, velho! E te orienta! Isso não é resposta, senta aqui que eu ranco bosta! Ranco bosta é tururu, sete pica no seu c**o! A trem é de aço, senta aqui que eu te arregaço! Eita, caralho! Aperta B! Que isso aí? Que isso aí? Tô tão empolgado que tá gritando, amigo! Tchau, tchau!